Bela Tu estás... feliz comigo aqui? Ah, sim? O que foi? Se pudesse ver o meu pai outra vez Só por um momento, tenho tantas saudades de ele Já sei Este espelho mostra-te tudo Tudo o que queiras ver Queria ver o papá É possível? Papá? Oh, não! Ele está doente! Ele pode morrer e não tem ninguém Vai! Vai-te ter com ele O que é que disseste? Eu liberto-te Já não és minha prisioneira Queres dizer... que estou livre? Sim Obrigada Espera, papá Eu já vou Levo-o contigo Para quando quiseres olhar para trás Te lembrares de mim Obrigada por compreenderes como ele precisa de mim Vossa Alteza, devo dizer que está tudo a correr sobre rodas Eu sabia que a conseguia Eu libertei-a Sim, sim, esplê... O quê? O que é que fez? Deve de ser Sim, mas... 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 porquê? Porque... eu amo-a Ele fez o quê? Sim... é verdade, lamento Ele vai-se embora Estava tão perto Ao fim de tanto tempo Finalmente aprendeu a amar Tens razão, o feitiço vai-se quebrar Mas não chega Ela também tem de amá-lo E agora é tarde demais